Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como eu já vinha falando, com a eminente volta do futebol brasileiro, notícias, entrevistas, enfim, voltam a acontecer. E um cara que já falou no esporteiro ativo, já falou na Band, já falou em tudo quanto a lugar, foi Dorival Júnior, o nosso treinador. E, cara, eu vim trazer umas constatações, uns levantamentos, enfim, umas indagações em relação ao comportamento das entrevistas do nosso treinador, que eu acho que podem dizer muito sobre o ano do Atlético, sobre, enfim, as escalações que o Dorival vai optar. E eu começo a ficar um pouco preocupado, porque... Eu vou tentar fazer o vídeo bem curtinho, mas ele fala muito das perdas, das saídas, justo, foram perdas consideráveis que realmente enfraqueceram muito o elenco. Ele fala do jogador de Jadão Gerrara, ou fala do curto tempo. Enfim, parece que ele está se defendendo de um futuro fracasso, ou já está justificando um começo não tão bom de temporada. Enfim, é uma escolha mais cautelosa em relação às declarações. O Dorival já vinha sendo muito diplomático quando elogiou o Lúcio. Enfim, em outros momentos, em outras declarações, quando falou que o time jogou muito bem contra o Colo-Colo, por exemplo, coisa que, enfim, eu não analisei dessa maneira. Então, a gente já vê esse comportamento um pouco mais passivo do Dorival nas entrevistas que ele vem dando. E nessas entrevistas em sequência, já que é um clube que liberou o seu treinador para falar, vem falando muito e vem repetindo esse mesmo comportamento, de, enfim, oferecer menos empolgação e mais calma para a torcida. Agora, levando em consideração que o Atlético vive um momento de reconstrução, de, enfim, recomeçar a montagem de um time e depois de um time que ganha tanto, pode fazer sentido. Eu até acho que, para a maioria dos treinadores, esse seria o comportamento. Mas para um clube que preza tanto, que se oculha tanto por ser ousado, preza tanto a ousadia, eu acho que esse discurso poderia ser um pouco diferente. Enfim, é uma opinião minha e eu acho que o discurso efete muito comportamento. Então, eu gostaria de ver o técnico empolgado, empolgado por... Passou essa fase vencedora. Agora eu vou recomeçar a linha. Eu vou escrever o meu nome na história desse clube, um clube que cada vez mais marca o futebol brasileiro, marca as páginas do futebol brasileiro. A partir desse momento, beleza, eu vou fazer história com esse clube que vem fazendo história. Como eu vou fazer isso? Cara, eu tenho tanto garoto talentoso ali, eu tenho tanto garoto que pode render, que pode estourar. E o Dorival sempre fala com tanta cautela, fala que tinha três jogadores apenas do time campeão, o Wellington, o Nicão e o outro, eu esqueci, o Thiago Heleno, talvez, enfim. Tenta sempre enrolar, dar uma justificativa e eu vejo que um comportamento ideal, pelo menos como eu gostaria de ver, por exemplo, um cara que eu admiro e valorizo muito, que é o Kulian Nagelsmann, técnico do RB Leipzig. Cara, quanto mais jovem e talentoso, mais empolgado ele fica. Então, eu gostaria de ver um Dorival empolgado por ter Reinaldo, por ter Jajá, por ter Pedrinho. Eu gostaria de ver ele pensando formações, pensando escalações, enquanto o nosso treinador fala que está vendo filmes, está vendo séries, está analisando os jogos, mas gostaria de ver estudos de novas formações alternativas. Então, acho que esse excesso de cautela, pelo menos para fora do Dorival, pode ser prejudicial principalmente para ele, porque nesse processo de formar esse time campeão, quantos técnicos não passaram e quantos técnicos não ficaram marcados. Se o Dorival quiser ficar marcado, acho que ele precisa andar do lado da ousadia e, quando eu falo ousadia, é começar a conceber a entrada desse garoto. Cara, eu quero ver um quarteto mágico com Pedrinho, Jajá, Reinaldo e Bisoli. Quero ver, enfim, o Luan Patrick ameaçando os titulares na zaga. Quero ver a garotada, porque o Atlético tem muitas carências no principal e a gente sabe disso. Afinal, foram muitas saídas, carências que não existiam. Então, onde o Atlético pode conseguir soluções imaginando que nesse primeiro momento o clube não vai no mercado, já que a situação financeira da maioria dos clubes no Brasil está muito difícil? No próprio clube, cara. O Atlético tem um time, um time com jogadores com passagem por seleção brasileira de base, um time que foi aprovado pelo scout do Atlético. Quem está ali é porque foi aprovado pelo scout do Atlético, que é um dos principais setores da área no futebol da América do Sul. Então, tem uma aprovação em vários quesitos, né? E, para terminar, a coa diferença de um jogador experiente para um jogador jovem. Um jogador experiente já passou por muito na carreira, sabe lidar com mais situações, sabe se virar em mais situações. O que o jogador jovem tem? Muito vigor físico e cada vez mais na base, pelo nível do futebol de base, pelo nível que esse garoto vem enfrentando no Sub-23, no futebol Paranaense, essas situações vão se igualando. Óbvio que não é bom disputar uma Libertadores, óbvio que não é enfrentar um grande clube do Campeonato Brasileiro. Mas como eles vão conseguir se deparar nessa situação, conseguir saber reagir nessas situações? Simplesmente jogando. Então, não estou falando para botar um time com os garotos, óbvio que não, mas se equilibrar, tá? Já que não tem aqui, arranja aqui. O Atlético precisa de um ditador de ritmo, um ritmista ali no campo, o Atlético precisa de velocidade, o Atlético precisa de um lateral direito, o Atlético precisa de algumas coisas. O time não é muito longe de ser ruim. Mas se olhar para o clube em geral, se o Dorival começar a aceitar, a deixar a cautela um pouco de lado e apostar em escolhas mais ousadas, eu acho que o Atlético tem chance de enfrentar esse 2020 de maneira, com a cabeça em pé, sabe? De maneira mais honesta, de maneira mais ousada, enfim. Porque eu acho que, depois de tudo que o Atlético enviou nesses últimos anos, não tem como tirar essa marca de um time revelador, ou um time que planta e colhe os seus frutos. Porque eu acho até para o simbolismo do clube, para o simbolismo das ambições do Atlético, como o clube vendedor, não ter o jogador do time de aspirantes, não ter o jogador da base, ser o time principal, depois de Lodi, depois de Bruno, depois de Léo, depois de Pablo, enfim, depois dessa quantidade de gente boa que saiu das categorias inferiores do Atlético, eu acho que isso diz muito também. Parece que tudo voltou atrás, que o Atlético vai começar a depender de jogadores que não deram tão certo em outros clubes, como Marquinhos Gabriel, Carlos Eduardo, enfim, eu estava pensando até no nível de comparação, o Atlético é superior, mas outro clube que costuma ameaçar ali, o G10, enfim, é o Bahia, cara. E o que o Bahia vem errando? O Bahia tem um time, tinha um time, né, desmontou um time de aspirantes também, foi um time que vinha mostrando os valores, mas acabou com o time de aspirantes, enfim, prefere optar por um Clayson, prefere optar por um Rodriguinho, prefere optar por jogadores que jogaram nos times maiores, entre aspas, né, e não deram certo, por isso que acabaram deixando o clube. Então, vejo o Atlético com um caminho muito óbvio a ser seguido, um caminho que já deu certo, mas um caminho que é muito ousado para a maioria dos profissionais de futebol no Brasil. mas para um profissional querer estar no Atlético, para um profissional passar naquela entrevista lá que já teve, acho que é um caminho a ser seguido, sim, um caminho de muita ousadia, um caminho de muitas ambições. E sempre lembrando, né, eu defendi o Dorival, defendi a contratação do Dorival, muito por ele trabalhar muito bem com os jovens, Felipe Coutinho, Neymar, Oscar, enfim, vários jovens que já foram muito bem na mão do Dorival. Então, é outro indicativo para o... Cara, pois tá, cara, bota a garotada aí. Vê o que está faltando no seu time e olha os aspirantes que talvez você consiga ter grandes soluções. Não espera cair, igual o Diniz, caiu ou não, porque o Diniz é um grande caso de um treinador que tentou bater de frente com as ambições do Atlético, com o jeito que o Atlético pensa e não deu certo. Foi um cara que fez um jogo completamente oposto ao jogo cap e realmente foi uma passagem completamente esquecida. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Anos.